Música Salve salve, alô galera do movimento reggae, gol de ideia Elis Marley passando aqui pra convidar vocês Pra acompanhar, se ligar no programa Sábado Fai Hoje, 23 de novembro É imperdível, é imperdível a gente curtir, acompanhar Como sempre a gente acompanha Mas hoje a selecta é com Elis Marley e Vitora Rutz Diretamente de São Paulo Conto com a participação de todos aí Uma selecta aí, feita de coração aí Na humildade Com muito reggae de qualidade Vamos se ligar e acompanhar Jabrez galera, tamo junto Tchau 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 Tchau